Bem-vindos Aventureiros! Estamos aqui em Camden Town, aqui em Inglaterra, eu e o Kevin... Ah, alguns não sei onde, já o perdi! Ah, está ali do que lado! Está ali o Kevin, não, mas vamos aqui fazer um rolê aqui por este Camden Town, aqui onde está também em Miami Town, se podemos ver a pequena Veneza. Então vamos lá ver aqui este mercado de rua, os britânicos neste domingo estão cá todos. Temos vários vídeos, são mais de 200 vídeos em todo lado do mundo, Marrocos, Portugal, Açores e sei lá! O que é que temos aqui para ver? O que é que é isto? Vou fazer por aqui um... tatuagens... É música para todo lado! É música para todo lado! É música para todo lado! Ele está feita no Brasil! Está ali feito no Brasil! jamaica reggae é só roupa mas agora não interessa muito rumbar olha o cão quer que luta olha o bar da gança é meus amigos o bar da gança este pessoal e a madeira de portugal é o o o o o o o o o Vai, vai, vai Vem! Vem! Sim! Eu tiro as barbas Em todo lado Namastê Estas casas são bonitas, não são? Lógico Lógico 777 Starbucks Fred Perry Ray-Ban Tudo um pouco Drax Dragon Ball E a 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